Uma pergunta que eu recebo muito é, o que eu levo comigo quando eu saio para voar? O que eu carrego aqui na minha mochila de voo? Eu vou mostrar o que eu costumo levar. Pode ser que sirva para o seu caso, pode ser que não. Também não estou aqui entrando no mérito da regulamentação, o que é obrigado a estar a bordo da aeronave por causa do regulamento. É só o que eu levo para uma segurança pessoal minha. Enfim, para atender o meu estilo de voo. Meu par de óculos extras. Meu iPad, que eu trago sempre para casa. Faço aqui o meu plano de voo, não o plano de voo que eu mando para a ANAC, mas enfim, o meu planejamento eu faço aqui no EVAC Sul. Então, depois eu já deixo tudo gravado aqui. Quando eu chego na aeronave é só plugá-la. Sempre levo também, importante, o meu bloquinho de anotações aqui. Nesse caso aqui eu consigo prender ele na perna e aqui eu posso anotar alguma informação importante que eu tenha que saber durante o voo, alguma mudança de frequência, algum ponto específico que eu tenho que reportar e assim por diante. E aqui também eu deixo, não só bloco de anotação, né? Também se eu falar com controle, ele me pagar um transponder, etc. Eu vou anotar aqui, né? Eu sempre deixo também uma carta da rota que eu vou fazer. E às vezes eu faço o meu próprio planejamento numa folha de Excel. Então, eu deixo aqui, olha, tantos minutos em tal pro, etc. De forma que eu tenha aqui o meu planejamento, caso eu perca todos os instrumentos, eu tenho muitos backups no painel, mas se eu perder tudo, eu tenho aqui anotado também. Isso é fundamental levar e tem que estar bem à mão. Bom, eu costumo levar também o meu spot. O spot, ele pode ser utilizado em aeronaves que não tem o ELT. Bom, o ELT tem uma vantagem muito óbvia, que é o quê? Se você sofre um acidente, no impacto ele liga e começa a emitir os sinais, né? Esse aqui não, depende da sua ação. Por outro lado, esse aqui tem algumas vantagens. Em primeiro lugar, ele é portátil, eu posso levar comigo, né? Imagina se eu caio num lugar muito remoto e resolvo sair de lá, caminhando, tentando encontrar alguma coisa. Eu posso levar ele comigo. Além disso, ele tem algumas funções de siga-me. Então, eu posso colocar ele de um jeito que ele, de tempos em tempos, isso tudo eu determino no site, né? Num determinado tempo, ele manda a minha localização para uma série de contatos que eu coloquei no site. Então, mesmo que eu não consiga emitir uma mensagem, em caso de acidente, a pessoa pode me acompanhar até um lugar muito próximo de onde eu estou. Eu posso também aqui mandar uma mensagem dizendo simplesmente cheguei, estou em tal coordenada, né? Ou posso também mandar uma mensagem personalizada. No meu caso, eu costumo usar uma mensagem do tipo, tá tudo bem, mas vou me atrasar. Ou, tá tudo bem, mas tive que mudar o plano. Alguma coisa desse tipo para avisar as pessoas, os meus contatos, que, enfim, não precisa se preocupar porque eu não estou chegando, né? Então, muito bom ter um negócio como esse. Meu fone de ouvido, claro, né? Eu tenho um Lightspeed Sierra, gosto muito dele. Ele tem o redutor de ruído ativo. Além disso, também ele tem o Bluetooth, também. Então, eu posso ligar ele e ir ouvindo música enquanto eu estou pilotando. E não tem problema nenhum de fazer isso, ele não me distrai, porque na hora que entra o menor sinal no fone de ouvido, ele corta o som da música que eu estou ouvindo imediatamente. Então, é um negócio bastante seguro. Eu gosto muito dele. Uso pouco porque quando eu estou voando num lugar muito movimentado, a fonia fica funcionando o tempo inteiro. Então, nem dá para ouvir, né? Porque fica o tempo inteiro interrompendo a fonia. A fonia fica interrompendo a música o tempo inteiro. Mas quando a gente faz um voo para um local mais distante, é bom. Eu acho que é até legal para uma coisa que te deixa mais esperto, né? Eu, pelo menos, gosto de ouvir música. Tenho aqui também um kitzinho básico de sobrevivência. Então, algumas coisas que parecem bobas, mas que podem ajudar numa emergência. Uma lanterninha, fraquinha, pequenininha, não precisa de nada demais mesmo, mas pode ajudar numa necessidade aí, num acidente, no final do dia, etc. Uma faca ou canivete, importantíssimo, porque você pode sofrer um acidente, ficar preso no centro de segurança, ou precisar abrir uma janela, alguma coisa para sair. Então, importante também. Ou, eventualmente, se você cair no meio de uma mata, alguma coisa, precisar cortar, enfim, alimento de sobrevivência. E uma coisa que muita gente se esquece. Um espelhinho. Para quê? Para retocar a maquiagem? Claro que não. Um espelho para refletir o sol, enfim, para ajudar na sua localização. Esse espelhinho aqui é um espelhinho básico, simples de maquiagem, loja de maquiagem mesmo, né? Não precisa mais do que isso. Gosto de filmar os meus voos, não só pelo prazer de fazer os vídeos, mas depois eu percebi que eu acabo aprendendo muito, revendo os meus vídeos, e aprendendo com os meus acertos e erros, né? Então, sempre levo aqui as minhas GoPro, eu tenho três e aí eu preciso de cabos para tudo isso, né? Então, quando eu vou filmar gravando a fonia, eu tenho um cabo específico que eu ligo na GoPro e ele liga no meu fone de ouvido. Então, ele grava diretamente tudo que está sendo dito na fonia. É o N-Flight Pen. Um cabo para carregar o celular, uma tomada USB no painel, então, carrega o celular por aqui. Muito importante porque o que acontece? Eu estava falando de backups, né? A minha ferramenta principal de navegação é o EvacSul que eu tenho aqui no meu iPad. Se ele falhar, eu tenho também o Evac no meu celular, que está sempre carregado por causa disso. Então, em último caso, se eu ficar sem, eu tenho um backup do EvacSul. E se o celular também não funcionar, eu tenho no meu painel um GPS Garmin. Enfim, homologado para aviação, etc. Então, ele não é muito amigável, né? A telinha é pequena, é meio chatinho de usar, por isso que eu não gosto de usar ele como ferramenta principal, mas como backup é fundamental ter. Outra coisa importante, principalmente em viagens longas, uma bateria extra para carrega celular, câmera, qualquer coisa, e evidentemente o cabo para usar. E aqui eu tenho mais... eu posso ligar o meu celular com música diretamente numa tomada, isso aqui acho que é P1 que chama, né? Diretamente no painel. Então, ao invés de usar Bluetooth, eu ligo direto no painel, o som fica melhor. Tem um medidor de pressão de pneu, calibrador, né? Que chama. Muito simplesinho, baratinho também. Acho uma ferramenta boa. Às vezes a gente para, olha para o pneu e fala assim, hum, parece que ele está meio murcho, não sei. E aí, evidentemente, a parte obrigatória, né? Eu não vou entrar aqui no mérito da regulamentação, mas aqui eu tenho toda a minha documentação. Então, tudo. Check list, carta da região que eu vou sobrevoar, eventualmente eu vou pousar em algum lugar, eu tenho uma carta VAC. aqui a minha apólice do seguro reta. Aqui, por exemplo, nesse caso aqui, como eu vou muito na Terminal São Paulo, eu tenho a IC que regula o voo na Terminal São Paulo. A licença de estação da Anatel. aqui, aquela IC que determina os procedimentos de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Acho que não faz muito sentido levar isso no avião, mas, enfim, faz parte da legislação, né? O certificado de aeronavegabilidade, a minha licença digital em papel, também um outro absurdo, na minha opinião, mas, enfim, para que mais aqui? Aqui, bom, aqui outras ICs de outras rotas que eu vou fazendo, a documentação do avião, especificamente, e aqui a minha ficha de peso e balanceamento. Então, isso aqui, evidentemente, depende da regulamentação, né? E o meu diário de bordo, que está aqui. Mais do que isso, só se eu quiser levar um lanchinho aqui para um voo longo, né? Claro, sempre levo o meu chapéu também, né? É isso. Pode não ser o mesmo para você, nem sempre eu levo tudo isso também, não necessariamente, mas, geralmente, principalmente nos voos mais longos, eu gosto de levar esse pacote assim. Isso tudo cabe aqui dentro da minha mochila. A mochila fica um pouco pesada, 10 quilos, ela fica com tudo isso, mas, enfim, é um peso necessário, né? Melhor fazer um regime e emagrecer 10 quilos para poder levar isso do que... E aí o regime ainda te ajuda a passar no CMA também, tá? Então, é isso que eu levo. Ah, algumas coisas que eu esqueci. O fone de ouvido extra, principalmente se eu tiver um passageiro, o meu oxímetro, principalmente se eu estiver planejando fazer um voo em maiores altitudes, e uma coisa que a gente sempre esquece, mas não pode esquecer, a máscara, a maldita máscara. Não, não, não. 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 Obrigado.